Página 17 da apostila A pauta de hoje Continua sendo a mesma Porque eu acho que a gente não consegue Entrar em números Números racionais Oi Ana A gente continua no divisão De números inteiros Ana, eu estou em aula desde as 9 horas da manhã Então eu vi que você mandou um oi Mas eu não pude parar para responder Tá? Então página 17 Exercício número 9 Você dá aula também para o de manhã? Dou, dou aula no sexto ano de manhã Achei que você só dava para a gente E o sexto ano A tarde também Eu que achei que o de manhã era a outra professora A professora Adriana Mas ela dá aula para o sétimo E para o oitavo e para o nono Aí ficou o sexto ano comigo E a tarde o sexto e o sétimo Então exercício número 9 Página 17 Não dormi direito Não Não, não vai dormir na aula não Gente, não dorme não Tá? Vai passar rapidinho Ai, ai Só que eu já acabei de dormir Não, não, não Hoje é sexta-feira Assim que acabar a nossa aula Vocês já começam o final de semana Tá? Vamos lá Ok No exercício 9 A gente tem aí A figura abaixo Deixa eu colocar o Rafael aqui A figura abaixo Apresenta uma escada com 14 degraus Com uma altura de 252 centímetros Qual é a altura de cada um dos degraus? 18 18 252 dividido por 14 Isso aí Fácil, né? 18 Então, respondida a última que ficou faltando Vamos lá no caderno de atividades Fala pra mim Qual foi a última que eu corrigi? Foi a 15 da página 7? Sim, porque nem a nenhum ano a gente fez essa correção da 8 e a 9 Não Não, acho que a correção acho que eu não fiz mesmo Eu devo ter só o passado E não fiz a correção Então, vamos lá Então, vamos lá 16 16 Questão 16 Questão 16 da página 7 Eu vou corrigir todas, tá? Até a página 12 Que foi a última que vocês fizeram Professora, mas aí depois da página 12 a gente vai voltar pra postina e continuar aí depois pro céu? Ou aí depois a gente só vai ficar no postinho? Terminando a página 12, acabou esse conteúdo Mas o que a gente faz depois que acaba tudo? A gente vai entrar em números racionais E aí a gente vai fazer na próxima aula? Eu acho que a gente não consegue terminar hoje, tá? Se a gente conseguir terminar hoje A próxima aula a gente já entra com números racionais Que eu tinha programado pra hoje Mas eu tô vendo que tem muito exercício pra corrigir Eu quero corrigir tudo antes da gente entrar em números racionais, tá? Porque não pode ficar dúvida Porque um conteúdo é continuação do outro Se você fica com dúvida Não vai dar certo Tem que tirar todas as dúvidas E a gente tira as dúvidas resolvendo Matemática não tem Não faz milagre É só resolvendo Sim, pode falar, Fernanda Professora, desculpa se você estiver ouvindo um pessoal gritar Gritar, falar alto É por causa que a amiga da minha mãe chegou aqui E tem duas crianças aqui também Não tem problema não Se vocês escutarem uma música alta É a louca da minha vizinha Que não consegue escutar abaixo de 100 decibéis, tá? Então, me perdoem também Eu fechei tudo na casa Não tem uma janela aberta, uma porta aberta A senhora tá no seu caso? Alô? Alô, eu tô Mas não tem Não tem o que fazer Porque é apartamento? É apartamento Então, vamos lá A gente tá na página 7 Do CA, tá? Página 7 do CA O exercício 16, né? O 15 eu fiz, não fiz? O exercício até o 15 Até o 15 16 O 16, ele tem o menos 7 Que multiplica o mais 2 Foi tarefa? Foi tarefa? Eita Foi tarefa, mas não de agora É que faz tanto tempo, Ana Faz tanto tempo que a gente até passou por cima Mas a gente vai corrigir todas agora Daqui foi no mês passado É, mês passado Eu acho que é isso Não, foi mês antepassado que a senhora passou isso e não corrigiu Então Vai ser 14, A 7 vezes 2, 14 Vai ser menos 14 Que multiplica menos 1 14 vezes 1, 14 Menos com menos dá mais Eu já coloquei a resposta mesmo Eu não coloquei a multiplicação de menos 14 vezes menos 1 Tá, ok Mas tem que... Não, pode deixar do jeito que eu pôs Não, pode deixar do jeito que você pôs A letra B deu quanta de vocês? Minha deu 24 Ok, 24 positivo Então não vou nem fazer aqui, tá? Ah, vamos lá Pra frente Que aí eu vejo todo mundo A gente não pode fazer, tipo, só falar Só falar, né? Tá A letra B deu 24 positivo A letra C, 120 A letra C dá 120 Só que ela dá menos 120 Olha lá Ah, por que não fala menos? Olha lá 4 vezes 3 Menos com menos é mais 4 vezes 3 dá 12 Então dá mais 12 Vezes menos 2 Vai dar Menos 24 Menos 24 Vezes menos 1 Vai dar mais 24 Mais 24 vezes Menos 5 Menos 120 É a regra do sinal Por isso que deu negativo Tá Em algum momento Você não fez a A multiplicação Com Jogando a regra do sinal Sinais iguais Positivos Sinais diferentes Negativo Tá Professor A iluminação de trás Está parecendo aqui O traço do seu rosto Parecia de 10 A iluminação de trás Está tão branco Parece que o traço do seu rosto Parecia de 10 Desculpa Saúde Desculpa Até grito A minha A D A D da minha Deu 126 Menos 126 Não É Menos 126 Isso A letra E Zero E a letra F É 1500 Menos Negativo Negativo Nossa Mais uma Errada Menos 1500 Tá Gabriela Abre a câmera Gabriela Ela disse que não vai poder falar Por causa que ela está No trabalho da mãe Qual que é a D Mas você pode abrir a câmera Não precisa falar Deixa no mudo Qual que é a D A letra D É menos 126 Aí a E É zero E a F É menos 1500 A E É zero E a F Menos 1500 Ah tá Obrigada A questão 17 Some 18 Ao quádruplo de menos A Deveria Diz que a mãe da U Não deixa ela abrir a câmera Porque não pode Obrigada Obrigada Enzo Menos Some 18 Ao quádruplo de menos 4 18 ao quádruplo Deixa eu falar a minha Quanto que deu a sua Pode Pode falar Ela tem que dar o resultado Não Não Dá o resultado Não Peraí Acho que eu fiz uma cagada Fala seu resultado Não Não deu resultado Ah não deu resultado Impossível Não tem como você não chegar no resultado Imagina uma questão que não tem resultado É número Número não tem como A gente precisa do resultado Ó Somar 18 Somar 18 Alguém Quem que você vai somar esse 18 Você vai somar esse 18 Ao quádruplo de menos 4 O que que é quádruplo? Quádruplo é multiplicar o número pelo 4 Então eu vou multiplicar 4 Por menos 4 Certo? Numa expressão numérica Eu não posso resolver a soma primeiro Primeiro vem a multiplicação Então eu vou somar o 18 Vou repetir E aí eu faço Mais 4 vezes menos 4 Vai dar menos 16 Porque sinais diferentes O resultado é negativo Sinais diferentes O resultado é negativo Agora eu tenho 18 menos 16 18 menos 16 É 2 positivo Tá? Por que que o 2 é positivo? Porque eu tenho O 18 positivo E tenho 16 negativo O maior é o 18 E o 18 O sinal dele é positivo Então o resultado vai ser positivo Então o resultado vai ser positivo Para escrever a expressão também Isso Aí nesse caso Eu acho interessante você colocar Se você não chegou nesse resultado Principalmente Professora Eu só coloquei o 2 Mais menos 16 Eu só coloquei o 18 Mais menos 16 E o resultado 2 E o resultado 2 Você chegou? É Sim Tá, tudo bem Não vai ter problema nenhum Agora a letra B A letra B eu tenho Some o triplo Se eu vou somar Então vamos pôr aqui Um sinal Somar quem? O triplo de 12 Eu vou somar o triplo de 12 O triplo de 12 Menos 36 É vezes 3 O triplo de menos 12 Na verdade O triplo de menos 12 Ao oposto Você vai somar Ao oposto de 25 Toda hora tá caindo isso aqui, né? Quem que é o oposto de 25, gente? Menos 25 Então menos 25 Igual Aí eu vou resolver primeiro a multiplicação A multiplicação é 3 vezes menos 12 3 vezes menos 12 é menos 36 Ó, sinais diferentes O resultado Sinais diferentes o resultado é negativo Então o resultado é menos 36? Não, porque eu tenho que subtrair aqui Eu tenho que somar o menos 25 Se eu vou somar Somar menos 25 Eu tenho menos 36 menos 25 Eu devo 36 e devo 25 Eu vou ficar devendo no total Eu vou ficar devendo 61 51 51 Então aqui que é dar positivo 61 Aqui Aqui Ana Você falou que é 51 É menos 61 Ó, 36 e 25 Dá 61, tá? Agora, por que que é negativo, Ana? Porque Aqui o 36 não é negativo? Sim E o 25 não é negativo? Sim Então Eu pensei que É negativo com negativo Dá positivo Na multiplicação Ah, tá Aqui é uma soma Na soma, não Na soma Você vai sempre dar o sinal do maior Você olha que os sinais são iguais Você repete Ou você olha quem é o maior Na soma e na subtração É, soma e subtração Você pode pensar Esquece o resto E pensa só que na soma e subtração Você dá o sinal do maior Quem é o maior? O maior é o 36 O 36 tá negativo? Põe negativo lá Tá? Na soma e na subtração É diferente da multiplicação e divisão E sinais iguais Então tem que ver se o Se o número maior tiver positivo O resultado vai dar positivo? Isso Na soma e subtração, tá? Na soma e subtração Eu não sei se Eu não prestei muita atenção Que ela Ela falou Mas tipo Se chegar no negativo e positivo Vai ser o fome Se você tiver Por exemplo aqui Deixa eu te dar um exemplo Isso Você tem aqui Menos 125 125 Você tem mais 25 Os sinais são diferentes Não é uma multiplicação Não é uma divisão É uma soma, tá? Se é uma soma Os sinais são diferentes Eu vou subtrair Então vai ser 125 Menos 25 Vai dar 100 Porém O sinal vai ser de quem? Do maior E o maior é o 125 O 125 é negativo? O meu resultado vai ser negativo Tá? Entendeu, Ana? Sim, agora sim Tá Então vamos lá A gente tem agora A letra C A letra C Ela vem dizendo Que a diferença Se há diferença Eu tenho um sinal de menos A diferença entre o dobro De menos 12 O dobro de um número É ele multiplicado Por 2 Você ficou com menos ali Atrás do 12 Oi? Com menos ali Atrás do 12 Ó, menos 12 Menos Ó, esse aqui é o menos Menos O oposto de 50 Quem é o oposto de 50? 25 Não, o oposto Menos 50 Menos 50 Menos 50 O oposto Se falar o simétrico Olha só Lembra que a gente estudou isso? Se falar o simétrico Ou se falar o oposto Se é menos 50 Vai ser o mais 50 Se é o mais 50 Vai ser o menos 50 Tá? Se é o 50 Lá era 50 Então aqui vai ser esse menos 50 Agora aqui Eu tenho uma multiplicação aqui dentro Duas vezes menos 12 Vai dar menos 24 Ó Sinais diferentes O 2 é positivo Então Sinais diferentes O resultado é negativo Duas vezes 12 24 Agora aqui Lembra que eu falei pra vocês na aula passada Aliás, várias aulas atrás Mas eu grifei bem na aula passada Que quando eu tenho um sinal antes do parênteses Quem tá dentro do parênteses O que que vai acontecer? Ele muda Vai mudar o sinal Se aqui tá menos 50 Esse menos aqui vai dizer que ele vai valer quanto? Mais 50 Mais 50 Agora eu tenho menos 24 Menos 24 mais 50 Sinais diferentes eu vou subtrair 50 Subtraindo 24 vai sobrar 26 E quem que é o maior? 50 50 Então o sinal é positivo Na letra D A diferença entre o triplo de menos 4 O triplo de menos 4 é 3 Que multiplica É 12 Menos 4 Isso A diferença então é um sinal de menos O dobro de menos 6 O dobro de menos 6 É menos 6 Vezes 2 É o dobro Vamos resolver dentro do parênteses 3 vezes 4 12 Sinal do mais do 3 E o sinal do menos do 4 Vai ficar negativo Menos Agora aqui Menos 6 Pode falar Se a senhora em algum período Houve umas batidas aqui na parede É o vizinho aí É a sua vizinha também? A gente está com problema de vizinho hoje Já faz 6 anos que está em construção aí nessa casa Acontece É difícil construir Menos 6 vezes 2 Vai dar menos 12 Aí eu tenho menos 12 E o que que esse sinal, Ana, aqui de fora vai fazer com esse aqui dentro? Vai ficar... Vai mudar Vai Isso mesmo Não precisa ficar com medo de falar Pode falar Vai ficar positivo Agora você tem Menos 12 A Fernanda devia 12 para a mãe dela Aí ela ganhou 12 Mas tem que ser eu, né professora? Não, é porque você está devendo para a sua mãe Você está devendo 12 reais para a sua mãe A sua madrinha veio e te deu 12 reais e você passou para a sua mãe Quanto você ficou devendo? Não sei Nada Nada Muito bem Parabéns Você quitou sua dívida Eba Agora eu vou fazer assim Não está devendo empréstimo Fernanda, nunca mais você vai ficar na dúvida quando a soma de negativo com positivo Você vai lembrar que você está devendo sua mãe Letra A, exercício 18 Resolver as expressões Vou sempre lembrar da sua voz Ah, tomara que a minha voz seja bonita Olha só, resolva as expressões Você tem aí o exercício número 18 na página 8 Que tem o menos 5 Depois que multiplica o menos 1 Mais 2 vezes 2 vezes o menos 3 Mais 5 Uma expressão Uma expressão Detalhe, gente Numa expressão A gente sempre tem que resolver primeiro As multiplicações Se você tem potência e raiz quadrada ou raiz cúbica Você vai resolver primeiro potência e raiz Depois, na segunda ordem, você vai resolver multiplicação e divisão na ordem que aparece E só por último, só depois que você pode resolver as somas e subtrações Então, aqui eu tenho esse mais aqui Tenho esse mais aqui Porém, eu não posso adicionar nada Enquanto eu não resolver as multiplicações Na ordem que elas aparecem Então, eu tenho 5 vezes 1 Vai dar 5 E sinal negativo Com sinal negativo Resultado positivo Vou repetir aqui o mais 2 Porque eu não posso somá-lo Na verdade, eu posso já multiplicar ele aqui Eu já posso fazer essa multiplicação 2 vezes menos 3 2 vezes menos 3 Vai dar menos 6 Não é isso? Menos 6 Mais 5 Agora Aqui Eu tenho só soma para fazer Então, é na ordem que elas aparecem Eu tenho mais 5 Mais menos 6 Esse mais aqui Não vai mudar o sinal daqui de dentro Ele vai continuar valendo menos 6 Eu tenho 5 E tiro menos 6 O que que vai acontecer? Eu tinha 5 reais Gastei 6 Eu vou ficar devendo 1 Não é? Mais 5 Eu tenho menos 1 Mais 5 Menos 6 Eu tô devendo 1 Você me dá 5 Quanto que eu vou ter? 6 6 6 Eu tô devendo 1 Menos 6 Eu tô devendo 1 Você me dá 5 reais Sim Eu tô devendo 1 real lá na cantina Aí eu vou ficar Eu vou chegar lá e vou pagar 5 reais Quanto que vai ficar de crédito lá? 4 4 4 Tá aí Eu nem pus você de história Viu, Fernando? Gabriela, e como é que você coloca essas imagens aí? Na câmera de ligar? É a foto da... Do Google Do... Que tá no... É a foto que tá no aplicativo Dela Vamos lá Exercício B Exercício B Você tem o menos 4 Mais 3 Que multiplica Menos 4 Sim Menos 2 Vai ficar tudo embaralhado aí, não? Aonde? Acho que vai ficar embaralhado Aí Essa é da A e essa da B agora Aí Tá Só que agora eu não vou poder trazer aqui pra cima Vou resolver aqui, tá? Não consigo trazer Mais Eu tenho menos 4 Que multiplica Menos 4 mais 3 Vezes menos 4 Menos 2 Vezes menos 4 Mais 1 Eu tenho que resolver primeiro Quem tá aqui pra multiplicar Então eu vou Eu vou Eu vou repetir esse menos 4 Porque eu não posso fazer soma com ele ainda Eu tenho que fazer primeiro Aqui a multiplicação Eu tenho 3 vezes Mais 3 vezes menos 4 Vai dar menos 12 Vai dar menos 12 E eu tenho aqui Esse menos 2 vezes menos 4 Vai dar mais 8 Opa Mais 8 Mais 1 Mais 1 Sinal de igual Agora eu só tenho soma e subtração A gente vai fazer na ordem em que elas aparecem Menos 4 menos 12 Menos 4 menos 12 Vai dar menos 16 Mais 8 Mais 1 Será que seria menos 1? Aqui tá mais 1 Tá mais 1 lá na apostila Exercício B Olha lá Tá mais 1 Mas depois do Mas depois do Não, mas depois do parênteses aí Que teve menos menos 8 Não mudaria o mais 1? Menos menos 8? Vamos fazer de novo Que eu acho que Não é menos menos 8? Não É Ficou confuso ali porque comecei lá embaixo Vou fazer de novo Menos 4 Mas não, Fernanda Vai falando pra mim Menos 4 Mais 3 Mais Pera aí Vezes entre parênteses Menos 4 Menos 4 Aí menos 2 Menos 2 Vezes entre parênteses de novo Menos 4 Menos 4 Aí mais 1 Mais 1 Mais 1, tá vendo? É mais 1 esse sinal Eu vou resolver Tava certo? Tava, tava certo Eu vou resolver primeiro as multiplicações Então eu vou repetir o mais 4 Mas a senhora já colocou as expressões E a senhora já ia colocar o resultado? Não é que a forma da fala? É, eu acho que eu ia só somar Ia colocar o resultado Então eu tenho Mais 3 menos 4 Vai dar menos 12 E eu tenho Menos 2 vezes menos 4 Vai dar mais 8 E mais 1 Certo? Aí agora eu tenho Só soma e subtração Menos 4 menos 12 Vai dar menos 26 Mais 8 Mais 1 Vai dar mais 9 Menos 26 Mais 9 A senhora não tinha colocado Você tinha colocado Menos 16 Era menos 16 Não, tá errado É menos 4 menos 12 É menos 16 Perdão E mais 8 Mais 8 Mais 8 Mais 1 Dá mais 9 Certo? Até aí tá certo Menos 16 Mais 9 Vai dar menos 7 Espera professor Tem alguma coisa errada Aonde? Ó Você tinha colocado antes Menos 16 Aí você colocou Mais 8 Mais 1 Que isso? Mas aí já pula Mas é a mesma coisa Mas é a mesma coisa Mais 8 Mais 1 Menos 16 Mais 8 Vai dar menos 8 Menos 8 Mais 1 Vai dar menos 7 É a mesma coisa É, tá certo É que você somou 8 mais 1 Isso É que eu já fiz direto Entendeu? Ah, tá A gente já tá nessa fase Já Fazer direto Letra C Posso apagar? Posso Não Miguel não deixou apagar Na hora que chegar 19 Eu vou ter que ir no banheiro Agora pode Tá, vamos fazer só essa E a gente E a gente Corta Porque já vai acabar mesmo E aí eu dou 5 minutinhos Pra ir no banheiro E a gente volta, tá? Peraí, deixa eu fazer isso daí Deixa eu fazer a... Ah, mas a Fernanda não quer deixar Tá vendo? Não vou dar mais 5 minutos Daí no banheiro Pera! Não é mais 8? O que que tá escrito ali? Não sei Pera, menos 4 Menos 12 Mais 8 Mais 1 Menos 4 Menos 12 Menos 16 Mais 8 Mais 1 Menos 16 Mais 8 Menos 8 Mais 1 Menos 8 Mais 1 Menos 7 Ah, não Ai, 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 ai Pronto, 5 minutos Tá, vou fazer só mais uma E aí eu fecho dos 5 minutos Não, 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 senhora Você me interrompeu Como? C Menos 1 Mais 5 Que multiplica Menos 3 Que multiplica Zero Menos 4 Que multiplica Não vai ser zero Não Não vai ser zero, não Você tem somas aí Quando você tem somas Não vai ser resultado zero Se fosse só multiplicação Com zero lá no meio Vai dar zero Mas você tem soma Vai somar porque tem o Menos 1 Mais 5? Tem o mais 5 aqui Entendeu? E como tem essa soma aqui O zero vai Não, ele não O resultado não vai ser zero Vamos lá Primeiras multiplicações Eu tenho menos 1 Mais 5 vezes menos 3 Vai dar menos 15 Menos 15 vezes zero Menos 4 vezes 2 Menos 2 vezes menos 1 Menos 2 vezes menos 1 Vai dar mais 2 Menos 1 vezes menos 15 Menos 15 vezes zero Vai dar menos zero Zero Menos 4 vezes 2 Vai dar menos 8 Mais 2 Certo? Sim Sinal de igual Agora eu só tenho soma e subtração Menos 1 menos 0 Continua menos 1 Menos 1 menos 8 Vai dar menos 9 Eu devo 1 E fico devendo mais 8 Eu fico devendo no total de 9 Mais 2 Menos 7 Menos 9 mais 2 É igual a menos 7 5 minutos para ir no banheiro Tá bom? Eu fiz outro cálculo Chegou no menos 7? Chegou Beleza É que você já fez régua Eu fiz assim, Rafael Porque Para não ficar confuso Mas você pode fazer direto Desde que você não faça soma e subtração Eu fiz direto Eu fiz direto também Desde que você não faça soma e subtração primeiro Não tem problema nenhum Tá? Professora Quando chegou nessa segunda linha Eu coloquei Menos 2 Você já foi direto Eu fiz menos 1 Menos 0 E menos 8 Mais 2 Isso Eu também gosto de fazer assim Eu fiz desse jeito Só para ficar mais Mais detalhado Tá? Então tá 5 minutinhos, hein? 5 minutos a partir de agora Para ir no banheiro Peço